A gente está celebrando o lançamento da primeira locomotiva métrica de oito eixos, tecnologia Evolution, sendo lançada no Brasil. A locomotiva com o que a gente chama de tecnologia digital, estamos falando de centenas de sensores, mandam informações sobre o desempenho de diversos sistemas e diversos componentes e essas informações são analisadas de uma forma integrada. É uma locomotiva feita no Brasil para o mercado brasileiro. Ela tem a bitola métrica, que é um dos modelos de bitolas dos trilhos brasileiros. Ela tem capacidade de carga até 100% superior aos modelos anteriores. É equipada com o motor Evolution, proporciona até 80% menos emissão de poluentes e um menor consumo de combustível. O mais importante do conceito é que ele literalmente nasceu da combinação das necessidades do mercado com a capacidade tecnológica do produto. Então os clientes participaram conosco desde o primeiro momento de concepção dessa locomotiva. Ferrovia é produtividade. A AGE entendeu de forma muito importante as nossas necessidades, destacou um grupo de pesquisa junto com os nossos engenheiros e essa parceria culminou no desenvolvimento dessa máquina e para nós equivale a um grande ganho em termos de disponibilidade de máquina, custos. E isso traz mais produtividade e mais eficiência para o nosso negócio. E a BBI veio para atender essa nossa necessidade. Introduzir a inteligência digital, introduzir a inteligência eletrônica a esses equipamentos, que é a grande revolução. À medida que a gente consegue monitorar uma quantidade muito grande de parâmetros da locomotiva e eventualmente até interceder na locomotiva de maneira remota, isso definitivamente é o futuro. A AGE é tradicionalmente uma empresa industrial e ela está migrando para uma empresa digital. Deixa de ser só o equipamento para ser a solução operacional para o cliente. Então é uma locomotiva sim, mas é uma locomotiva que através de sistemas digitais, de monitoramento, ela entrega aquela disponibilidade, aquela capacidade de carga e aquela confiabilidade que o cliente espera. O Brasil precisa da ferrovia e temos que fazer isso com eficiência, com produtividade, com custo baixo, para que a gente seja competitivo com nossos concorrentes no exterior. E dá um orgulho muito grande para nós, brasileiros, fazer isso aqui na mesma velocidade que isso está acontecendo em outros lugares do mundo. O futuro do transporte ferroviário no Brasil é digital e a gente está desenhando esse rumo. Legenda Adriana Zanotto